Vamo lá, Gamba! Cachoeira grande! É isso aí, Gabi! Vamo afumar! É o bicho, mané! Aqui só toca sucesso! Agora, a gente do doendo! DJ, a favor! Fogou, oh, fogou! A Gamba, ela seja grande! É pais da cor! Vovô, oh, vovô, a gamba, ela vira grande, é paz e amor Me chamaram nessa eu vou, como o rodo amor, me barro, me cor O dia encontro já está, cachoeirinha e a polícia Barreirado, linda, todo o céu é azul, matriz, sampaio, urubu Com São João, pavão, pio, dê, 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 dê Campa é paz do chacar, é puque, vovô, oh, vovô, a gamba, ela vira grande, é paz e amor Vovô, oh, vovô, a gamba, ela vira grande, é paz e amor Aqui só toca sucesso Chato, batô e aparão, hoje o cacagão, bombau é nosso irmão Vigário geral, camarista, vagabal, fumaça e serra coral Com a mineira, salveira, dê, 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 dê É paz da mangueira, puque, vovô, oh, vovô, a gamba, ela vira grande, é paz e amor Vovô, 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 a gamba, ela vira grande, é paz e amor Vovô, 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 a gamba, ela vira grande, é paz e amor Quando eu vim entrando no salão Dei de frente com o paredrão Eu me amarrei Que som, me apaixonei Ela é incrível E o seu som é de invejar Tem pessoas que tentam criticar Mas sou sincero Amigos não dá não O troço, o cacareco A coisa e o bagulho Quando ela toca A fala com o galerão Com seus DJs Detonando pancadão Pois essa equipe Ela é nota 100 Pra CZ Eu dos meus parabéns Bem, bem, bem Nos seus bailes Não se vê brigão Nós curtimos com satisfação Se tu brigar Eu só lamento Valeu galocha Puxa o bonde Nos nossos bailes Todos tem seu lugar Pois a nossa é zoa e dança Te divertir Curte pra valer Com a CZ Tu pode crer Que o baile é o maior lazer Que só toca sucesso Galera Com seu DJ DJ Toa, toa, toa Foi essa equipe Ela é nota 100 A CZ Eu dos meus parabéns Bem, bem, bem Quando eu vim Entrando no salão Dei de frente Com um paredão E foi demais Eu me amarrei E o som Me apaixonei Ela é incrível E o seu som é de invejar Tem pessoas que tentam criticar Mas sou sincero Amigo não dá não Chega aí, chega aí Olha só Ai, ó Vou fazer o quê? Sou do complexo do Lee Mas eu vou fazer o quê? Sou do complexo do Lee O coleginho tá tranquilo Tá maior descontração Todo mundo se diverte aqui Todos são irmãos Se você não acredita Pode vir pra confirmar Passe na cachoeirinha Grande barro e galba Vou fazer o quê? E eu moro lá Sou do complexo do Lee É o Catani e o Teta Mas eu vou fazer o quê? Sou do complexo do Lee É um lugar diferente É, e demorou Vamos lá, Gabla Alô, cachoeira É, é, é É um lugar diferente É, e demorou Quem é, Gab? Aqui só toca sucesso Tchê 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 tch